Olá, queridas e queridas! Eu sou Sônia, do Ateliê Laranja Lima. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa próxima aula. Aula de bichinhos de pano. Temos aqui a nossa minha alquinha. Elefantinho, no tecido chevron. Ursinho, que é uma técnica de bolinha. Tecido chevron. Temos aqui esse tipo de coelhinha. Temos a tartaruguinha. Coelhinho. Passarinho. E essa coelhinha campestre. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe a nossa página e aguardo vocês. Até mais! E aí 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 E aí